Quando sua fazenda corre o risco de ser vendida, um galo precisa encontrar a sua força interior para vencer um campeão de boxe e conseguir o dinheiro para salvar a todos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história do filme Cantando de Galo, de 2015. Então preparem-se e é hora do recap. Na cozinha de uma bela casa, uma mulher de aparência monstruosa se prepara para assar um grupo de ovos e bacon. Eles gritam por socorro, mas a mulher coloca todos na panela e os banha com óleo. Nesse momento um herói atravessa a janela da cozinha, Toto, o ovo vingador. Ele voa em velocidade hipersônica e dá um soco na velha que cai no chão desacordada. No entanto, os ovos continuam sendo assados na panela e gritam por socorro. Nesse instante o super-herói usa o seu sopro congelante para resfriar a frigideira e em seguida leva todos em segurança para longe dali. Mais tarde, Toto e os seus novos amigos se unem para salvar outros ovos em perigo. Eles vão até um parque e veem um ovo chamado Confi, sendo arremessado por um garoto. Felizmente, o super-herói consegue pegá-lo no ar bem a tempo. O grupo continua a explorar o parque e de repente encontra um malabarista que faz truques com um ovo chamado Bibi. Ele a arremessa para cima, mas quando se preparava para pegá-la, o homem pisa em uma garrafa e cai no chão. Bibi está prestes a se espatifar, mas o amigo de Toto, Willy, voa com sua vassoura mágica e consegue pegá-la no último segundo. Com o grupo formado, os ovos e o Bacon decidem criar uma equipe de super-heróis, a Liga dos Ovos Vingadores. Toda essa história incrível é contada por Confi, que inventou tudo para impressionar os pequenos ovos de um galinheiro. Confi ainda diz que depois disso, o herói Toto se transformou de um ovo para um galo poderoso. Porém, segundos depois, ele aparece sendo apenas um simples frango. Quando a noite chega, as crianças vão dormir e o grupo de amigos se despede. Mas antes, uma bela galinha chamada Diz chama a atenção do frango. Os dois vão conversar a sós perto de uma lagoa, porém um sapo inquieto atrapalha o casal. Eles vão procurar um lugar mais à vontade, mas nesse momento, aparece o pai de Diz, o galo Galanzão. Ele começa a contar sobre sua carreira como lutador de boxe, mas isso faz Toto se lembrar da luta que acontecerá essa noite. E então, vai embora. Minutos depois, ele encontra o neto dos proprietários da fazenda e os dois escutam juntos a luta pelo rádio. Nesse momento, no ringue, está para começar a luta entre o galo campeão de boxe, Bank Void, e o desafiante, um frango de peito amarelo. O embate se inicia e o campeão começa a desferir vários socos e jebs no adversário, que fica sem reação. O campeão termina sua sequência de socos com um gancho no bico do frango, que cai no chão inconsciente. O juiz começa a contagem, mas o desafiante se levanta e tenta resistir. Em meio aos golpes que recebe, o frango ainda consegue dar um soco no rosto do campeão, que recua para trás. Porém, o golpe surtiu pouco efeito nele, e Bank Void salta na direção do adversário e o derruba com um soco duplo. Graças a esse golpe, o campeão vence a luta por nocaute, e de acordo com as regras, o seu dono recebe a fazenda do perdedor como prêmio. Na manhã seguinte, Toto pega o jornal do dia, que mostra a vitória de Bank Void. Logo em seguida, Galanzão aparece e diz ao frango que hoje é o dia em que ele deve treinar o seu canto de galo. Ele leva Toto até o topo do celeiro e o manda cantar. Mas a voz dele é tão ruim que deixa todos os animais da fazenda e até dos sítios vizinhos incomodados. Pra piorar, minutos depois, a vovó, dona da fazenda, coloca uma placa de venda, pois não tem como pagar as dívidas do local. Depois dessa notícia, os animais se reúnem pra bolar um plano e salvar o seu lar. Galanzão fala sobre sua ideia de voltar ao ringue e com o prêmio pagar as dívidas da fazenda. Todos concordam com o plano, mas pra dar certo, eles precisam ir até a cidade grande. Nesse momento, eles escutam um carteiro chegando na fazenda em uma moto. O grupo aproveitam essa oportunidade, pegam a motocicleta dele e viajam rumo à cidade. Horas depois, ao chegarem lá, eles finalmente encontram um ringue de combate. Porém, antes de iniciar as lutas, é preciso encontrar o ovo padrinho, o responsável por fazer as apostas. Enquanto esperam por ele, Toto começa a explorar o lugar e assiste uma luta entre os dois desafiantes. Um dos lutadores é um frango enorme e musculoso e o outro é o mestre de capoeira. Apesar de seu tamanho e força, o frango musculoso é muito lento e seu adversário consegue desviar dos golpes facilmente. O capoeirista, então, usa seus chutes giratórios e acerta o seu rival que, por fim, cai nocauteado. Depois dessa luta, o ovo padrinho, enfim, chama o grupo até a sua sala. Lá, Galanzão pede pra voltar a lutar e faz uma aposta. Se ganhar, ficará com um prêmio em dinheiro pra salvar a fazenda, porém, se perder, o seu sítio será dado como pagamento. Ainda assim, o padrinho não fica satisfeito com a aposta e manda o grupo embora, mas o galo chama pra conversar em particular. Enquanto eles conversam, o grupo volta ao clube e lá encontram uma bela galinha chamada Chiques, que faz uma apresentação musical. Toto fica apaixonado por ela e a chama pra conversar, mas isso deixa Diz, cheia de ciúmes, e ela parte pra cima da galinha. Momentos depois, o campeão Bank Void aparece e revela ser o namorado de Chiques, e ele se estranha com Toto. Antes que o clima fique mais tenso, o ovo padrinho aparece na sala e diz que aceitou a proposta de Galanzão. Porém, não será ele a lutar, mas sim Toto. Isso deixa todos surpresos, inclusive o próprio Frango, mas ele resolve aceitar o desafio em que ele terá que lutar contra o campeão Bank Void. Horas depois, o grupo se reúne em meio a uma floresta na estrada pra decidir como o Frango irá treinar. Nesse momento, Galanzão fala sobre como ele já foi um grande campeão de luta, até que um dia enfrentou um adversário que o venceu facilmente. O problema é que o tal lutador não era um galo, e sim um pato disfarçado, o que fez todo mundo caçoar dele. Desse dia em diante, ele parou de lutar, mas agora seu objetivo é encontrar o pato que o derrotou pra que ele possa treinar Toto. Minutos depois, o grupo explora a floresta e encontra um bosque onde moram vários patos. Lá, eles procuram pelo pato lutador, mas não há sinal dele. Ao invés disso, os patos desafiam Toto para uma batalha de rap, mas ele não sabe fazer rimas e começa a ser vaiado. Nesse instante, Galanzão pede que eles tragam um pato pra uma luta de verdade. Segundos depois, aparece em meio às folhas um pato lutador, que começa a fazer vários golpes pra demonstrar as suas habilidades. Depois de se exibir, o bicudo parte pra atacar Toto, mas de repente, o galo consegue desviar do golpe, e o pato se choca com uma pedra. O frango comemora a vitória, mas logo em seguida, o pato se levanta e dá um soco bem na cara dele, e é lançado pra longe. Enquanto Toto se recupera do golpe, um ovo tatuado conhecido como Patão, aparece pra falar com o grupo. Ele diz que o pato que eles procuram era o seu pai, porém ele acabou sendo eliminado por um crocodilo. Felizmente, ele conhece o treinamento de seu pai e aceita treinar Toto. Seu primeiro ensinamento é que o frango deve acreditar em si mesmo e treinar ao máximo seu corpo e sua mente. Na manhã seguinte, o treinamento puxado finalmente começa. Toto é obrigado a levantar peso, apostar corrida com seus amigos, pular corda e treinar a força dos seus socos. O resultado inicial dos treinos não é dos melhores, mas à medida em que sua dedicação aumenta, Toto se torna cada vez mais forte e ágil. No fim da tarde, o ovo patão passa um novo tipo de treinamento, adquirir as habilidades que só os patos conseguem fazer, ou seja, voar e nadar. Pra primeira etapa, Toto precisa voar como vários tipos de pássaros, e pra isso, ele precisa saltar do topo do celeiro e bater as suas asas. Entretanto, o frango tenta fazer isso, mas acaba caindo de cara no chão repetidas vezes. Em seguida, o segundo treinamento é feito no lago da fazenda, em que Toto deve aprender a nadar. Mais uma vez, os resultados são decepcionantes. Os dias passam e o galo ainda não consegue nem voar e nem nadar. No entanto, em uma manhã, quando Toto iria começar o treino de voo novamente, Patão o empurra de surpresa, do topo do celeiro. Nesse momento, todos esperavam que ele fosse cair no chão outra vez, mas para a surpresa geral, o galo consegue finalmente voar. Eles continuam a seguir o treino e Toto consegue voar de diferentes maneiras. No dia seguinte, o carteiro aparece na fazenda e avisa a dona sobre a luta de galos que vai ocorrer. Ela lê um anúncio no jornal e descobre toda a verdade, de que sua casa será o prêmio da luta, o que só a deixa mais preocupada. Enquanto isso, Toto e seus amigos vão até uma área montanhosa. Lá, seu mestre passa mais um treino pra ele, dessa vez de agilidade. De repente, vários patos aparecem pra atacar o frango. Felizmente, ele consegue desviar de todos eles com seus saltos e piruetas, o que prova pra todos que o treinamento de patão é eficiente. Seus amigos comemoram o desempenho do frango, sem perceber que perto dali, um abutre observa tudo e vai embora. Horas depois, a ave aparece em um depósito, onde Chiques o espera. Ele avisa que Toto está fazendo um treinamento diferente e isso a deixa preocupada de que ele tenha uma chance de vencer. Ela então monta um plano pra atacar a fazenda dele. Enquanto isso, Toto está quase pronto pra grande luta. Com exceção de uma coisa, ele ainda não encontrou o seu golpe mais forte. Patão e Galanzão acreditam que sua força vem do seu interior e pedem pra ele a libertar através do seu canto. O frango tenta cantar mais uma vez, mas sua voz continua horrível. Todos ficam preocupados com isso, mas diz, aparece e fala que todos devem deixá-lo em paz. Ela lhe dá um beijo de despedida e logo depois, Toto volta a treinar. Na manhã seguinte, o frango acorda depois de um pesadelo, em que ele é derrotado vergonhosamente por Bank Void. Todos tentam acalmá-lo, inclusive a dona da fazenda, mas ele não acha que vai vencer e foge dali. Mais tarde, seus amigos o encontram na região montanhosa. Eles tentam acalmar o amigo mais uma vez, porém nesse momento, um grupo de abutres aparece no local. Pra piorar, outro bando de aves ataca a fazenda e começa a capturar as galinhas. O cão de guarda tenta protegê-las, mas não adianta, e a mãe de Toto é levada por um deles. Enquanto isso, o Willy decide fazer algo pra motivar Toto. Ele salta até o pescoço do amigo e os dois caem da montanha. Sem escolhas, o frango tenta bater as suas asas e depois de muito insistir, finalmente consegue voar. Os dois então retornam pra fazenda, onde seu grupo de amigos voltou pra ajudar os outros animais. Eles percebem que a mãe de Toto foi capturada por um dos abutres e o frango parte pra salvá-la. Ele ataca a ave que solta sua mãe em direção ao chão, mas Toto consegue pegá-la. Depois disso, o frango voa em direção aos urubus e o Willy salta até um deles. O ovo puxa os olhos do demente, o que faz ele se chocar com o outro do bando. Porém, os dois se recuperam e se chocam contra Toto, o que faz ele e o Willy começarem a cair. Felizmente, Bibi aparece voando em um pato e resgata o seu namorado, enquanto que patão voa com outro e consegue pegar Toto. Logo em seguida, um mestre estapeia o seu aprendiz pra fazê-lo acordar. Toto recobra a consciência e, junto com os outros patos, decidem atrair os abutres até as montanhas. Lá, eles voam em alta velocidade enquanto desviam das diversas pedras ao redor. Isso faz com que alguns dos urubus se choquem com as pedras, porém outros do bando conseguem desviar e ainda pegam os patos e os arremessam contra as pedras. A situação se torna mais complicada e o líder dos abutres agarra Toto com seus pés e o arremessa em direção a uma rocha. Por sorte, o frango consegue desviar e continua a voar em alta velocidade. Os abutres continuam a persegui-lo e eles seguem em direção a uma caverna. Diante deles, uma saída estreita aparece e Toto tem uma ideia. Ele manda todos os patos formarem uma fila atrás dele e voarem na vertical pra passar pela abertura. Graças a isso, Galo e seus amigos patos conseguem atravessar a saída ilesos. Atrás deles, os abutres voam rápido e, quando percebem que a saída é muito estreita, tentam parar, mas já é tarde. Eles se chocam com a passagem e perdem suas penas, o que faz com que eles caiam em direção ao precipício. Ainda assim, o líder do bando conseguiu parar a tempo e vai embora dali. Minutos depois, Toto e os patos retornam pra fazenda, onde as galinhas aparecem sã e salvas. Depois de todo o ocorrido, o frango está mais determinado do que nunca pra enfrentar o Bank Void. Ele e seus amigos se reúnem e voam em direção ao ringue, onde a grande luta está pra começar. Mais tarde no ringue, vários desafiantes lutam entre si. Galos lutadores de Kung Fu, mestres de Karate e boxeadores disputam duelos acirrados pra provarem quem é o melhor. Enquanto os embates ocorrem, Galanzão treina no camarim, mas pra sua surpresa, Toto aparece pra lutar. O frango então se junta ao mestre Patão e vai até o ringue, onde o campeão Bank Void o espera para o combate. No ringue, o juiz anuncia os participantes junto aos seus donos. Os dois lutadores estão com suas luvas, protetores bucais e se encaram antes do suar do gongo. O sinal finalmente é dado e a luta começa. Sem perder tempo, o campeão desfere um soco forte em Toto, que é lançado até a parede e cai desnorteado. O juiz começa a contagem, mas o frango se recupera e segue a luta. Bank Void então corre até ele, mas Toto fica com medo e começa a fugir. Nesse momento, o juiz se prepara pra soprar o apito, pois se o galo continuar a correr, será considerado perdedor por desistência, assim como aconteceu com o galanzão. Quando percebe que pode perder tudo se continuar fugindo, Toto para de correr e tenta se defender, mas é atingido por outro soco do campeão e é arremessado até a parede. Vendo que seu aprendiz está com problemas, Patão diz que ele deve se lembrar de tudo que fez durante os treinos e deixar seu corpo agir naturalmente. Toto decide seguir esse conselho e se levanta mais uma vez. Em seguida, Bank Void corre em direção ao galo e se prepara pra desferir mais socos, porém nesse momento Toto desvia de todos e ainda se esquiva com uma cambalhota pra trás, o que faz o campeão se chocar contra a parede. O galo se recupera e mais uma vez desfere diversos socos contra o adversário, mas Toto se lembra das lições de voo e usa as técnicas que aprendeu pra desviar de todos os golpes. Graças a isso, o galo consegue deixar o campeão cansado e quando a chance aparece, ele lhe dá um soco bem no bico, o que o deixa desnorteado. Segundos depois, o gongo toca pra encerrar o primeiro round e todos ficam impressionados com a resistência e técnica de Toto. Minutos depois, o segundo round se inicia e Bank Void volta com sangue nos olhos. Ele desfere um soco poderoso no frango, que cai no chão e o juiz retoma a contagem. No entanto, Toto não pretende desistir. A luta continua e os dois adversários atacam e se defendem sem descanso. Os rounds passam e o que parecia uma luta garantida para o campeão, se torna um dos embates mais longos e difíceis da história do ringue. Isso deixa a plateia polvorosa e todos começam a torcer por Toto, graças a sua persistência. Os dois lutadores ficam cada vez mais exaustos e mais um round se encerra. Enquanto descansa, Toto ouve Patão dizer que Bank Void ainda não usou seus melhores golpes. Essa informação o deixa preocupado, mas ainda assim, o galo vai continuar o combate até o fim. O gongo anuncia mais um round e Bank Void corre em direção ao frango para lhe dar o seu golpe mais poderoso. Ele salta na direção de Toto e dá um soco duplo, que faz o chão tremer. Porém, quando a areia baixa, o campeão percebe que o seu golpe não acertou. Em vez disso, o frango usou sua técnica de voo para desviar do ataque, o que fez a torcida ir à loucura. Desesperado, Bank Void continua a dar socos contra Toto, mas ele desvia de todos e contra-ataca com golpes certeiros no abdômen e no bico. O campeão começa a cambalear, mas em uma tática suja, ele joga a terra nos olhos do frango e lhe dá um soco na cara. Ele cai no chão por causa do golpe e Bank Void pisa em cima dele para que não se levante. O juiz inicia a contagem, mas Toto se levanta de novo. Mesmo estando exausto, o campeão inicia sua sequência de golpes, mas o frango já conhece seus movimentos e lhe dá um empurrão, seguido de um soco que remove o protetor labial do demente. Nesse momento, o gongo mais uma vez é tocado e a luta chega em seu último round. Quando o juiz autoriza a luta, Bank Void acerta vários golpes em Toto, mas ele já está cansado demais para continuar. O frango então aproveita a chance e lhe dá o seu soco mais forte. Infelizmente, o campeão não é derrubado e Toto percebe que ainda não conseguiu encontrar a sua força interior. Todos os seus amigos lhe dizem para ele cantar como um verdadeiro galo. De repente, Toto decide parar por um momento e reflete sobre sua real motivação para lutar. Em sua mente, começam a surgir memórias da fazenda e dos seus amigos. Ele finalmente entende a importância dessa luta e de proteger o seu lar e aqueles que ama. Agora, ciente do que precisa fazer, Toto parte para o ataque e desfere socos em Bank Void, que tenta revidar, mas o frango desvia e contra-ataca sem parar. A torcida o apoia nesse momento, mas o round está prestes a acabar. Bank Void então tenta dar um último soco, mas Toto consegue deter o golpe com suas asas. Finalmente, o galo libera toda a energia contida em seu peito e com uma sequência de socos e um gancho poderoso, ele dá o golpe final, acompanhado de um canto digno de um galo. Graças a isso, Bank Void cai no chão, inconsciente, e o juiz inicia a contagem. Apesar de ainda tentar um último esforço, o campeão cai no chão e Toto é o vencedor da luta. Todos da torcida, assim como seus amigos da fazenda que ouviram tudo pelo rádio, comemoram essa incrível vitória. Galanzão vai em direção a Toto e o parabeniza, sendo seguido por Diz. Toto, enfim, declara os seus sentimentos para ela e os dois se beijam. Nesse instante, Bank Void se aproxima do casal, mas ao invés de atacar o seu adversário, ele o parabeniza pela luta. Porém, logo em seguida, o seu dono dispara a arma e diz que não vai perder a fazenda. Mas, pra surpresa de todos, a vovó aparece com sua bolsa e bate na cabeça do demente, que em seguida é levado pra cadeia. No dia seguinte, os galos pegam o dinheiro conquistado na aposta e descobrem que desde o início, o galanzão tinha apostado na vitória de Toto. Também é revelado que a invasão dos urubus na fazenda foi um plano de chiques, pra garantir a vitória de Bank Void. Ao descobrir isso, o campeão ficou ofendido com a atitude da namorada e a manda embora. Com tudo resolvido, todos comemoram a vitória com uma grande festa na fazenda. Esta que agora está com todas as suas dívidas pagas, graças a Toto. O frango então se reúne com seus amigos no topo do celeiro e, ciente de sua força interior, exala o seu canto pra que todos possam ouvir. Se tornando, enfim, um galo de verdade. É galera, mas e vocês o que acharam dessa história? Qual será o próximo desafio pra Toto em sua carreira como lutador? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho